Opa rapaziada, vamo que vamo, vai começar a partir de agora, podcast 004, valeu, DJ Andavecar, naquele pique, daqui a pouquinho o couro come, daqui a pouquinho a chapa esquenta, vamo que vamo de pagodinho, aquele pagodinho suave, pra começar diferente, valeu, vamo que vamo, daqui a pouquinho, pra abertura, aí o couro come, DJ Andavecar, fala com o tamo nessa! DJ Andavecar, bravo do reitima louca! Saí pra curtir o som, não deu pra curtir som, e aí, como que vamo, irmão? Um pouquinho a chapa esquenta, devagarzinho, devagarzinho, só começando, baby! É nessa viagem que eu fico à vontade Com a minha bagagem eu vou Tô junto com o tempo, eu sou positivo Não vai ter perigo Na minha galinha tirando mão Alô Carol Alô Juninho Alô Diego Alô Mudinho, alô Darlan Quer saber onde o sol vai se for Quer saber onde mora o amor Chega de enrolação, vamos começar aquele pico, aquele jeito certo Ritmo do baile da Vila Kennedy Ritmo lá do baile da reta lá em Itaguaí, valeu? Vamos que vamos, daqui a pouquinho vai rolar aquele salão pra rapaziada Mas a partir de agora... Aê! Caralho! Esse é o mano DJ Yanda VK Só prosperidade A partir de agora é só tão boa caralhada Mas, 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 mas... Esse é o DJ Yanda VK Moleco e drago Aquelas coisa né Na zona oeste ele bota pra foder E aê DJ Yanda VK Esse é o pique né seu puto Só putaria braba né Arritmado né seu puto Porra! Caralho, onde o fumo não toca DJ Yanda VK Vamo te dar-lhe um papo Não pode ficar bolado Não pode ficar bolado Se ficar puto é pior hein Tá só começando Zero zero quatro É o zero zero quatro hein Quatro Zero zero quatro Do moleque que é sinistro Do moleque que é rei delas 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 Só as melhores, só as melhores O que vamo? Aê caralho, esse é o DJ Yanda VK Só prosperidade A partir de agora é só tambor caralhada Aê Frosy, te vira-se tá? Seja bem-vinda meu maniana Vai cá, vai te deixar suave Eu dei bolinha pra ele Ela ficou descontrolada Dei bolinha pra ele Ela ficou descontrolada DJ Yanda VK Que tá tocando putaria pra menina Vai derrapa, vai com tudo na pica Vai derrapa, vai com tudo na pica 150 é o bebê Meia batida acelerada DJ Yanda VK Yanda VK Toca, toca aquela Ela me deixa saudade Me deixa pra caminhar Ela me deixa saudade Me deixa pra caminhar Eu passei, eu gostei Eu passei, eu gostei Quando eu sinto Opa, opa, opa Vamos que vamos, vamos que vamos Tá só começando rapaziada Alô mulherada Alô pão careca Não tem jeito Sempre vai ser lembrada Mandar um forte abraço também Rapaziada aí do baile do Biriba Tamo junto É muita coisa Mas vai fluir de geral Devagarzinho Vamos que vamos Vamos que vamos E aí, gente, ele anda viká E aí, gente, ele anda viká Eu só pra se foder A novinha Amiga da minha mão A novinha Quero de piroca de quarto Quero de piroca de quarto Quero de piroca de quarto Quero de piroca de frente Quero de piroca de frente Quero de piroca de frente Seu bozo não tem inina Seu rosto é uma foda da gente Vem tá, vem tá capiroca E me mete na sua buceta, porra Vem tá capiroca E me mete na sua buceta, porra Vem patrão, vem mete forte Vem o frente, mete forte Vem gerente, mete forte Vem vapor, vem mete forte O radinho, vem mete forte Vem, 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 vem Vem, 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 vem Funeça, hein Só começando Boquinha chapa esquenta Só o aquecimento Por enquanto, por enquanto Vai pegando, mulher, vai DJ Modinha DJ Modinha é o caralho Esse daqui é o DJ da PK Só toca lançamento Aqui é só lançamento Só pedrada Um dos했는데 Eu coloco Eu coloco Eu coloco Você brinc Eu coloco Eu coloco Eu coloco Eu coloco Eu coloco Ele coloco Vai rodando mulher, vai Chama tuas amigas Rodando aqui, vai rodando Roda, roda e anda, teca Só pra tomar pirogada Só pra tomar pirogada Só pra tomar pirogada Só pra tomar pirogada Esse piranha junta Rodando aqui na VK Rodando aqui na VK Roda a VK, piranha Roda a VK Vai que vai Roda a VK Pode rodar Tô no final de semana O couro come na VK Sábado eu tá gaysay com o tiarra, valeu Vamos nessa, hein E não conhecia nada Ela chegou na VK E lá não conhecia nada Encontrou DJ Ian Me tacou nessa safada Encontrou DJ Ian Me tacou nessa safada Agora minha tá crescendo Carinhão 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 Isso a gente Isso a gente Isso a gente Isso a gente E anda VK Feita vagabundo Só tamborzinho caralhado Só que esse mesmo Alô DJ Douglas Mixer, tamo junto hein putão Ha 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 u, ha 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 u Ela vem jogando a chota, ela vem jogando a chota Ela vem jogando a chota que nós toca o peru Ha 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 u, ha 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 u Ela vem jogando a chota que nós toca o peru Vem mulher vem Eu só penso em foder, a novinha Amiga da minha mãe, a novinha É de piroca de barco, é de piroca de barco É de piroca de barco, é de piroca de barco É de piroca de frente, eu gosto na polina É gostoso, eu foda na gente Ela, ela deu demais, pessoal Hoje ela quer só paçoca, hoje ela quer só paçoca Acabou de perder o cabaço, tá sentindo a rainha da... Se prepara pra descer, hein A perda da sua vez, o protocolo Conte, olha aqui, aqui, corte, olha aqui, aqui, corte, olha aqui Aqui, corte, olha aqui, corte, olha aqui, corte, olha aqui Vai desce punha Vai sobe punha, tu tá putidinho Só um troca e tu é maconha Vai desce punha Vai sobe punha, tu tá putidinho Só um troca e tu é maconha Vamos nessa, hein? Alô piranha Eu sei que tu é, pô Alô DJ Iago Alô Emily Tamo junto Alô Lívia Alô Leandro do Youtube Vamos que vamos, rapaziada Tá só começando Tu é piranha Oh DJ Iago Vem que a hora é essa Tocam na minha xereca Tocam na boca Tocam na boca Tocam na minha xereca Tocam na boca Vem jogando a chota que lá Vamos nessa! Só pra dar um clima DJ anyhow Brabo do Ritmo louco Só porrada seca hein, vamo que vamo Só novidade, só novidade Ela só pensa em foder, a novinha Amiga não me amou, a novinha De piroca de gola, de piroca de gola De piroca de gola, de piroca de gola De piroca de frente, de piroca de frente De piroca de frente, de piroca de frente Eu gosto não é boi em nada, eu gosto de uma foda na gente Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem tacar piroca e me mete nessa buceta, porra Vem patrão, vem mete forte Vem o frente, mete o borde Vem gerente, mete ponte Vem fator, vem mete forte O redim vem mete o borde Pega a visão no tambor Bozinha em novo Alô mulherada Vai quebrando, vai De quatro mulher, vai Esse é o pique Acabou aqui o Corocó Tá só começando A MC Janzinho Vamo junto Foi aí que eu gostei Até de manhã meu rei Até de manhã meu rei Levei a novinha pro canto Foi aí que eu gostei A jarajinha pra ver cá Olha só que mena louca Que mena louca Vai quebrando, vem quebrando Vai quebrando, vem quebrando Vai quebrando, vem quebrando Vai mulherada Vai quebrando, vem quebrando Vai quebrando, vem quebrando Se arranhar já sabe Vai ganhar duas bocas Vamo que vamo Alô MC chefe, tamo junto Boca vai quebuka Vem quebuka Vai quebuka Vem quebuka Vem quebuka Vem quebuka Quer sentar, quer fudir, 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 quer sentar, quer fud Onde eu vou quando toca DJ Ian da VK, bagulho fica de verdade Alô MC verdade, tamo junto hein Pitoco, vamo que vamo hein putão Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Ian Pra quem não tá ligado, essa é a tropa da VK Os cara que mete pala, mete pala, mete pala, mete pala, mete pala Ainda fode a tua boceta Em cima da laje, no bico na treta Em cima da laje, no bico na treta Vai começar a sucessada No bico na treta, 150 é o BPM com muita disposição Ela veio demais, atenção Alô Nath, soca, soca Tamo junto hein O cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca, 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 socadinha Na buceta, tocada, 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 tocada Esse tambor é bravo Bota, 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 bota Soca Tô com a soca, socodinha, tô com a soca, socodinha Vim em cima da laje, tô lido nas redes, vim em cima da laje Que tua posta indecente, que tu fez isso de uma maluja Que tua posta indecente, se decide mulher Tu é que bora, tu é que burra, tu é que bora, tu é que burra O Irã vai te fuder, te chamando de puta Vai sua puta, 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 vai sua puta Vai sua puta, vai sua puta, vai sua puta, vai sua puta Vamos nisso, esse é o 004, só tambou a caralhada Cabe aquelas tranquilinhas, que passa de cabeça baixa Que são muito quietinhas, que são muito educação Foi incrível o que ela fez E apenas assentarem quando eu tô Deu tudo de uma vez E apenas assentarem quando eu tô Não é piranha 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 Alô MC Hell Tamo junto hein Só lançamento Hoje eu tô com sorte, sabe por quê? Não é piranha 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 Ainda Se deu bem, faz com medo É xeraquinha Caralho, caralho, Didi Fico meu Caralho, Didi Fico meu Ainda Se deu bem, faz com medo É xeraquinha Eu já comi a Jaque Alessone e Atalante E aí É Paola, Atari E Atalante Eu já comi a Kelly Não esqueço o Caluane E o DJ Ian Alô Careca Alô Careca Joga essa bunda, joga Alô do Implante Cuidado pra não voar na cara dos outros Esse é o podcast 004 Esse vai ser uma afronta Puta que pariu Só tomou caralhada, tô só começando Vamo a Cake of a Bambin Tapa, taca Tapa, taca pau, taca pau, taca pau, taca pau na uhdude Tapa, taca pau, taca pau, taca pau, taca pau na uhdude Você, que tem aquela amiga piranha olha pa' ela E fala Ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha Fala pra ela, alô amiga, a música tá tocando no podcast do DJ Ian, vai, especialmente pra vocês Ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha, ué piranha Senegue, 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 Lenue, CADOUCA SOLTA Dá pra colocar ver glitter, o brilho nunca passa por acha Vai Tassou, XEREKIA, vai Tassou, XEREKIA, TGRU Vai Tassou torne cá, xereca Competente XEREKIA Na TAPEREstone deles CRIAS Esse é o DJ, catucano com a xereca Esse é o DJ, catucano com a xereca Esse é o DJ, catucano com a xereca Aproveita que travou o bagulho aqui E vai que vai, mulher Mostra pra recalcada que nada te abala Aumenta o som Se o Vizinho estiver reclamando, aumenta mais ainda Vai, mulher Tá lavando a louça, larga a louça pra ir Não vai até o chão do nada, vai Vai, mulher Vamos que vamos, hein Catucatão, 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 catucatão Malandra, mente Catucatão, catucatão, catucatão Essa é só catucatão Catucatão, catucatão, catucatão Tem o DJ e ordem, ele me deixou tararar Teu vontade Por isso que o YouTube é o rato, já chega a acontecerão O Ju da Sabina, pula a Carol, pula o celular Não para Bahia, não para Bahia, não para Bahia Não para Bahia, não para Bahia, não para de bater Não piru, não piru, não piru, não piru Minha cara, não para, não para, não para Alô, Janzinho, alô, Caio, alô, GB Smith, alô, Monique, alô, Leandro Alves, alô, Henrique Nascimento, alô, Dogue, caralho. Como que vamos? Vamos começar o embrasamento. Já que nós tá doidão de catobamento, tem jeito, sensação aí, tá comendo, tá chupada, tá social, porra toda. Vai mulher, já tá embrasada, vai embrasando, vai. Vai que a partir de agora o couro vai comer, vamos nessa. Vai em brazada, vai em brazada. Sai contou? Maltou uma catuaba de verdade, prendra as águas, como é que nunca fala da catuaba, se não me coubeu? Vai em brazada. Sai contou? Maltou uma catuaba de verdade, prendra as águas, como é que nunca fala da catuaba, se não me coubeu? Se juntou com a amiga e foi lá pra casa A geladeira pega a tua bala Depois de um corte ela ficou animada Caralho Depois de um corte ela ficou animada Fiquei sabendo que você é mal criada Para, volta Pode ficar pelada E aí mulher? Bora, a casa tá bagunçada Se tá travada no meu som ela distrava Ainda mais que tu tem cara de safada Na noite é uma criança, daqui a pouco vamos rir Mas aproveitando que o risco é também a que vai engasando Piloto de fuga Não tem jeito Alô Alívia Alô Larissa É muito alô Graças a Deus Mas vamos que vamos Aê, caralho Esse é o amor de J.A. da BK Só prosperidade A partir de agora é só Tão, tão rouca na olhada Ovem Manda Ovem Manda Ovem Manda á, vovijos Maló Alô MC G.W., tamo junto, hein Ovem Manda Ovem Manda Ovem Manda Alô DJ tea Multime Ovem Manda Ovem Manda Ovem Manda Eu dei bolinha pra ele lá, tô descontrolada DJ Yankee tá tocando putaria pra menina DJ Yankee tá tocando putaria pra menina Vai de beleza, vai de rapa, vai com tudo na pica Vai de beleza, vai de rapa, vai com tudo na pica 150 é o BPM, é a batida acelerada Presta atenção, o Olaf é o barrado A menina é ficar com ciúme Presta atenção, o Olaf é o barrado Olha se liga, o papo vai nem Liga, tranquilo, o bagulho tá back Você sabe que eu não sou de ninguém E tu sabe que eu não sou de ninguém Mano e o Young, pega, pega Pega, pega o trono que eu vou te falar Bota a cara da xerequinha Até você se cansar Caralho! Agora, minha safada, pinta o centro de cano por cima Vai! Pisca a xerequinha Pisca, pisca, sefisca Igual pisca, pisca de Natal, vai mulher Pisca, sefisca Não tem jeito Pisca, sefisca Esse é o podcast 004 Pisca, sefisca Pisca, sefisca Só tambor caralhado, como diz o GW Pisca, pisca, sefisca Pisca, sefisca Piscca seriquinha Oi! Pisca a xerequinha Pisca, pisca a xerequinha Traga a xerequinha na piroca do pai Triva a xerequinha na piroca do pai Faz novinho sentado por cima Oi! Pisca a xerequinha Piscca, piscca seriquinha Pais, pisca a xerequinha Fala pra mim, eu sou uma lãbora DJ, oh, 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 bravo do jeito maluco, maluco, maluco Piranha, piranha, cadela, puta, só safado, hoje não pode drapecar que tu vai entrar na vaga Piranha, cadela, puta, só safado, hoje não pode drapecar que tu vai entrar na vaga Safada, cachorra, puta, piranha, quanto mais me xingar ela, melhor ela é na cama Então senta, 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 senta sua piranha, então fode, 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 fode sua cachorra Então senta, 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 senta sua piranha, então fode, 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 fode sua cachorra Ela bate na bunda, ela mexe no brilho, faz cara de puta e olha pra cara Ela bate na bunda, ela mexe no brilho, faz cara de puta e olha pra cara Eu quero DJ do baile, fode, fode, fode da melhor forma De quanto, mulher? Empina esse popozão Vai, careca! Joga a bunda também Que cabelo tu não tem Cuidado pro implante não cair, hein? Ele toca, 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 ele toca a piroca Gelando, ele toca a piroca É chubada no peito e linguada na sua chota Por cima, ele toca a piroca Por baixo, ele toca a piroca É chubada no peito e linguada na sua chota Vamos nessa, hein? Vamos nessa, hein? Tô saindo com uma mina, mas ela tá nessa agora Ela sabe que eu não preciso Só pra quem não quer saber de compromisso Pega a visão Usei na hora Nós é vagabundo e vagabundo não namora Nós é vagabundo e vagabundo não namora E a putaria me chama DJ Modinha DJ Modinha é o caralho, pô Esse daqui é o DJ Andapica Só toca lançamento DJ Andapica Vem que a hora é essa Eu tô doidona e já tô de perna aberta Fico de compra e vem que a hora é essa Alô MC Jay Lee Alô DJ RK Alô Rafael Foxy Alô DJ Henrique, tamo junto Vamos que vamos Oh, 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 oh Tony andapica Tintirian Toca aquela Tintirian Toca, toca quiela Por isso o DJ Ian é o cara, que as piranhas gostam Por isso o DJ Ian é o cara, que as piranhas gostam Mas é vagabundo, em vagabundo, não tem jeito Mas é vagabundo, vem no século XXI Vai morar pra quê? E vagabundo não namora DJ Ian, toca aqui ela DJ Ian, toca, toca aqui ela Alô mulher, alô piranha Se prepara pra tomar, ó Esse DJ Ian da VK Fica de quatrimino Paula dentro é paula foda Fica de quatrimino Paula dentro é paula foda Você quer foder pelado Eu quero foder sem roupa Você quer foder pelado Eu quero foder sem roupa Corta, 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 corta Corta, 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 corta Só cor, em Socorro com a gostosa, fatura doçuta E aí? E aí? DJ Modinha, DJ Modinha é o caralho, porra Esse daqui é o DJ Andapk, só toca lançamento Só porrada seca, vai Dá pra não pegar sangue, hein Vamo que vamo Ela faz o bacete da pica, bacete da pica, bacete da pica Ela faz o bacete da pica, bacete da pica, bacete da pica Ela faz o bacete da pica, bacete da pica, bacete da pica Ela faz o bacete da pica, bacete da pica, bacete da pica Linda, espetacular, que envolve tanta gente Recalcada, paga pau, porque ela é experiente Ela senta, ela pede, ela senta, ela pede, ela senta, ela pede Dá surro de chota na gente Me bota, me bota, soca Bota na, 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 bota na minha xereca Soca, soca, socadinha Na buceta das cocontas Soca, soca, socadinha Na buceta das cocontas Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca Tudo na minha chota Por que tudo na minha chacah? DJ Motinha, DJ Motinha é o caralho Vai passando a xerequinha, vai passando a xerequinha Na piroca dos cria Vai passando a xerequinha, na piroca dos cria Xerequinha, xerequinha, tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha, tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha, tua hora vai chegar Vai que vai Bota, 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 b vizinho reclamar, tem jeito, vamos que vamos, não é pedrada não, é só pedrada orgulhada, não é capacete que segura, a mulher é doida, vamos que vamos, caralho, ai eu tô passando mal, bota, você tá no pau, pra novinha de 15, 15 amarrar no anal, pra novinha de 14, 15 amarrar no anal, ai eu tô passando mal, bota, você tá no pau, bota, 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 você tá no pau, moleque tá pra ver, vamos de brava, 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 vamos de bolsaria, ae, caralho, esse é o bolo de Iana BK, só prosperidade, a partir de agora é só tambor, caralhada, BUNK 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 B Quero mais, rebolo gostoso e que vou na pica do pai Fico de quatro de lado, fico de quatro de lado Fico de quatro de lado e vou vim por lá de trás Aê! Não tem jeito Quando o amor é gostosinho, não tem como esquecer, né? Então, como diz o Dany, pega o telefone Se tiver sem internet, pede aquele acobrazão mesmo Então rouba o wi-fi do vizinho Mas não fica sem fuder, vamos que vamos, amém! Aê! Tá com 18 horas, então deixa ela à vontade Não trava, não monta nem adiata Deixa ela ficar à vontade pra ela ver, cara Quem é que ela é safada? Como que vão? Aê! Tá com 18 horas, então deixa ela Vai no seu contato e trocou no meio dela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela A gente dá uma vantagem pra vencer no cadelo Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela A gente dá uma vantagem pra vencer no cadelo A gente dá uma vantagem pra vencer no cadelo A gente dá uma vantagem pra vencer no cadelo A gente dá uma vantagem pra vencer no cadelo Me bota, me bota, soca Me bota, soca, me bota, soca Uzo na na xota, uzo na na xota Uzo na na xota, uzo na na xota DJ Yoke tá tocando, DJ Yoke tá tocando Bota, zoquetano nela, vai fogetano nela Bota beirão, has de quatro Tete a piroca na sete Aposte a piroca na sete Aposte a piroca na sete Aposte a piroca na sete Mantoque a piroca na seré апaga, amor, quem amor.. Bota amor e empurra amor Apaga a luz e tomba 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 Toma, toba,지를 Ela passa no B3 a novinha, vixou a tropa, ela passa no B3 a novinha Jogou cu e joga shot, jogou cu e joga shot, jogou cu e joga shot Tu joga então joga, tu joga então joga, jogou cu e joga shot, tu joga então joga Vim pro baile do bairro 13 a procura de cachorras Fim pro baile do bairro 13 à procura de cachorra Eu não curto compromisso porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina safrada DJ Ian, sarra em mim, com a vodka de rajada Então sarra, 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 sarra Sarra, 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 é um jeito que eu to safar Vai passa, vai passa, vai passa, vai passa, anda xerex Ó, pra você que tem aquela amiga piranha, aponta pra ela agora E chama, 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 chama ela, chama aquela velha, chama Vamo nessa hein Vem, 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 vem piranha, vem safada Vem, vem safada 12 Tá na Juda asking, tá na riduceca, tá na riduceca É Tá no裂bedo Do, lade, do, lade, do, ladego Tá na riduceca, tá na riduceca, tá na riduceca Tudo, ladego Tá na riduceca, é tudo, ladego Toda hora eu tô querendo Vai, vai, vai passando a xerequinha Vai, vai, vai passando a xerequinha Vai passando a xerequinha Tá tá piroca dos cria Vai passando a xerequinha da piroca dos cria Eu não consigo parar de pensar em você Não te ouvir o senhor, não te ouvir o senhor O bravo do hit malouco E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca Me bota, me bota, soca, bota Tudo nada, tudo nada, tudo nada, tudo nada, chota Me bota, me bota, soca, soca, soca Me bota, soca, seca, soca, me bota, soca, soca, bota, soca Esse é o podcast 004 E aí, mulher, não para o nuque Vem dar de novo, vem, bebê, vem Não para o nuque, não para o nuque Nem me comer de novo, só porque eu sou sacada Xerequinha, xerequinha, tua, tua hora vai chegar Xerequinha, xerequinha, tua, tua hora vai chegar Eu sinto mais tesão quando eu tô em cima de tu Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Senta o som de dinheiro ainda, vem pra sentar Não tem jeito, não tem jeito Só ritmada, só ritmada Eu vou sentar, eu vou sentar, eu vou sentar Ela flequen só na tcheca Flequen só na tcheca Vai mulher, vai mulher Mostra pra recalcar da que nada te abala Vai que vai, vamo nessa Socorro brabo, socorro brabo Do jeito que vocês gostam A beta vem novinho, me deixa abal 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 Vai, mete, vai, mete, vai, mete, vai, mete, vai Eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar no meu corpo Lá pessoal, eu vou subir, eu vou mexer, eu vou jogar no meu corpo Pega, pega, pega 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 De Ravia, de JDG, de Jay Juan Valeu, tamo junto, hein Não tem jeito, não tem jeito Vamos que vamos Esse é o podcast 004 Só pique, solta você Só caralhado Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Mudar aqui na reta Quer o dia clarear Mudar aqui na reta Quer o dia clarear Ô piranha O Dória aqui na reta, é o dia Clarinha O Dória aqui na reta, é o dia Clarinha Ô piranha O mexicano quer bate botar Vai botar Bom, meu mano do rede se bate botar Porque o jogador que bate botar Vai botar O mano da capa que bate botar Putaria aqui na reta, que é o dia clarear Putaria, cachorrada, cervejada e lançarada Aí mulher, fica até de manhã, sabe quem tá tocando? É o de Jeriã, de Jeriã que tá tocando Putaria aqui na reta, putaria aqui na reta, que é o dia clarear Ô pirã, pode chegar de Jeriã que tá tocando Putaria pra rolar Eu não consigo parar, de pensar em você, só te ouvir o seu nome Tá vontade de poder, de ver toda mala Sua piroca, desse jeito louco se devora Que isso? Ô piranha, tu tá com tesão? Eu fudendo até de manhã Mata a sua vontade, como o DJ Ian Mata a sua vontade, como o DJ Ian Caralho! DJ Ian Ô bravo do ritmo louco Dizeria Solta aquela, solta, solta aquela Solta a putaria, não vale a vida reta Solta a putaria, não vale a vida reta Solta a putaria, não vale a vida reta Ô, na rovinha, eu quero te ver com o tempo Tá, eu abandono, eu quero te ver com o tempo BGM É isso aí rapaziada! Tô chegando ao fim, valeu! De mais um podcast Espero que todos gostem, valeu? Esse Top documentation Vamo que vamo, vamo que vamo, mensaideira Novinha que é putaria No noite eu tá preparado Putaria no noite eu tá preparado DJ Ruanda VK Me te taca bolado Me te taca bolado Me te taca bolado Aqui no vale da renda No vale da renda Basta tira a onda Basta tira a onda Comenda na fria Comenda na fria Comenda na fria Na onda tu lança Na onda tu lança Ela vem aqui pra reta Cheio de fogo na buceta Ela vem aqui pra reta Cheio de fogo na buceta Bela do andar Opa, isso aí rapaziadinha Esse foi mais um podcast, valeu? Do DJ Andavk Espero que todo mundo goste, valeu? Rapaziadinha que puder Dá aquele coraçãozinho lá no Soul de Cloud Dá aquela compartilhada lá no Face, valeu? Tamo junto Até o próximo, se Deus quiser E lembrando que veio aí O 001 Light, valeu? Naquele pique Até o próximo, se Deus quiser Fui! Aquele pique O 001 Light, valeu? O 001 Light... O 001 Light... Obrigado.